Um homem, em uma motocicleta Honda Pop, foi preso acusado de tráfico de drogas no bairro Vila Novas, em Porto Belo. Conhecido no meio policial pela prática ilícita, ele foi perseguido pela equipe tática e abordado na rua São Paulo. Ao descer da motocicleta, os policiais perceberam que o suspeito tentou se desfazer de uma porção de maconha. Em busca pessoal, foram encontrados com ele um celular e R$ 133,00 em dinheiro. Na casa dele, a polícia encontrou outras duas porções de maconha, de 73 gramas, e 16 petecas de cocaína, de aproximadamente 9 gramas.